Olá! No dia 17 de outubro de 2023, o IKEA, Instituto da Qualidade Automotiva, realizou em São Paulo o nono Fórum IKEA da Qualidade Automotiva. Com o tema Novos Modelos de Negócios, o papel da qualidade automotiva no Brasil, especialistas compartilharam suas reflexões sobre a importância estratégica da qualidade no mercado. Os tópicos discutidos incluíram veículos elétricos e híbridos, digitalização, inteligência artificial, automação, concessionárias virtuais, comércio eletrônico e outros aspectos relevantes. Para fazer um balanço do evento e falar sobre outros temas importantes envolvendo a qualidade no setor automotivo, a Rádio Sobre Rodas conversou com Alexandre Xavier, superintendente do IKEA. Alexandre, por gentileza, apresente o IKEA para os nossos ouvintes, porque apesar do trabalho fundamental de assessoramento à indústria automotiva que realiza, o Instituto ainda é pouco conhecido, não é mesmo? É verdade, Lutércio. Até por conta das grandes transformações que o setor automotivo passa nos tempos atuais, a qualidade é hoje em dia ainda mais ampla do que usualmente sempre foi tratada no setor. Então, estamos falando de áreas de tecnologia, áreas do ponto de vista de sustentabilidade, muitas pessoas que anteriormente não eram vistas diretamente como envolvidas com a qualidade, que hoje em dia tem uma relação de extrema sinergia. Com isso, o IKEA, Instituto da Qualidade Automotiva, acaba tendo um papel de responsabilidade ainda maior. Nós fomos criados, em 1995, como uma consequência direta da abertura de mercado. Naquele momento que o mundo vivia um impacto muito significativo em relação à globalização, o Brasil teve essa referência na abertura de mercado, onde o setor automotivo, não por coincidência, foi talvez a principal referência, com a famosa frase sobre só termos carroças no nosso país. E é exatamente nesse contexto que o IKEA surgiu. Porque essa frase denota uma situação que acabou vindo como muito positiva. De um país fechado, de um país que era limitado tecnologicamente em relação ao setor automotivo, nós vivemos, nas décadas seguintes, um grande boom de vindas de novos fabricantes, de modelos de classe mundial, fabricados localmente, importados. Qualquer um que viveu essa época, anos 90 ou anterior, sabe a grande diferença do mundo hoje em dia, onde o setor automotivo é uma dessas diferenças. Porém, o setor automotivo em si, junto com o governo, tiveram também uma preocupação. A mesma abertura de mercado, que gerava espaço para veículos, componentes automotivos de alta qualidade, poderia abrir espaço também para veículos e componentes que não tivessem a qualidade mínima necessária. Isso falando de segurança do consumidor, falando de questões ambientais, que já foram uma preocupação nesse contexto desde aquela época, e falando da competitividade no nosso país também, que é uma obrigação do governo, logicamente, ter essa sensibilidade e entender de que maneira que gera as condições para o mercado local e para a abrangência internacional das empresas que investem no nosso país. Com isso, houve uma conclusão de que era necessário ter uma organização que tivesse o zelo, tivesse a atenção e uma atuação absolutamente focada na qualidade para o setor automotivo. Isso foi o embrião do que veio a ser o IKEA em 1995. Então, desde esse ano, o IKEA já foi estruturado com um propósito absoluto de apoio à qualidade para todo o setor automotivo, indústria, comércio e serviços, onde, inicialmente, a nossa atuação foi focada na certificação de componentes automotivos. A certificação como a principal ferramenta em relação à qualidade em todo o mundo, seja por governo, seja pelas empresas. Ferramenta de avaliação da conformidade, logicamente. Com o passar das décadas, hoje em dia o IKEA já à beira de completar 30 anos, nós expandimos nossa atuação para todas as áreas de certificação que são relevantes no setor automotivo, certificação de componentes, certificação de sistemas, certificação do aftermarket, certificação de pessoas, dos profissionais do setor e agregamos diversas outras áreas de atuação que são paralelas e tão importantes quanto a certificação. Treinamentos, manuais, normas técnicas, adaptação de manuais internacionais, a geração de conteúdo técnico local, estudos técnicos, atividades de inspeção e, por fim, um laboratório que está localizado no Parque Tecnológico de Sorocaba, onde nós complementamos, dentro da infraestrutura da qualidade, todas as atividades relacionadas à avaliação da conformidade que podemos apoiar o setor automotivo. Bem, pelo que você acabou de descrever, tem muito trabalho a fazer, não é mesmo, Alexandre? Muito, Luperso. Falando em números, são 1.780 empresas certificadas atualmente pelo INQA. Lembrando que a certificação é recorrente, então a empresa que é certificada é reavaliada periodicamente, às vezes a cada ano, às vezes a cada seis meses. Depende da regulamentação, da regra relacionada. E temos na nossa série histórica mais de 30 mil profissionais que foram qualificados pelo INQA nas mais diversas especialidades. Então, temos por um lado muito trabalho, mas temos por outro muito orgulho do papel do INQA nesse contexto. O INQA é uma entidade, com certeza, única no mundo. Existem muitos institutos, muitas organizações com foco em qualidade, mas com essa composição envolvendo o governo, setor produtivo, academia, desde a montadora até a oficina mecânica, não acredito que haja outra organização como o INQA. Legenda Adriana Zanotto